Boa tarde, meus amores! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje, mais uma vez, estamos aqui para gravar esse vídeo. Primeiramente, agradecer nosso Senhor. Obrigado, meu Deus, por essa oportunidade de gravar mais esse vídeo. E agradecer a todos vocês. Um grande beijo a todos. Sou muito feliz com tudo, meus amores! Boa tarde, gente! Tudo bem com vocês? Nós vamos fazer o quê, Sarinha? Nós vamos fazer uma receitinha que é um pão de aveia com banana de frigideira pronto em 5 minutinhos, sem trigo, sem ovo. É uma receitinha muito deliciosa, muito, muito fácil. É uma receitinha mais saudável, vai deixar você bem saciado. É uma excelente opção para o café da manhã, o café da tarde, o café da noite, o lanche. Não é isso, mãe? Isso mesmo, pessoal. A gente vai compartilhar com vocês uma receitinha prática, fácil, rápida, econômica e muito... Saborosa! Então vamos começar, né, Sarinha? Sim. Para essa receitinha a gente vai precisar de quê, Sarinha? De apenas 8 colheres de aveia, 1 banana, 80 ml de leite, 2 colheres de açúcar e 1 colher de fermento. Apenas isso? Não é isso, mãe? Isso mesmo. Então vamos começar essa delícia de receita? Vamos lá! Bom, pessoal, começando essa receitinha, a gente pegou aqui a banana, pegamos um prato, vamos tirar a casca da banana. Quanto mais madura a sua banana tiver, melhor é, tá, pessoal? E aqui a gente pegou um garfo e aqui a gente vai amassar essa banana bem amassadinha. Lembrando que essa receitinha de frigideira fica pronta em poucos minutinhos. Dê ela para o seu café, para o seu lanche ou para a sua janta. Vale deixar bem saciado. Aqui a gente amassa a banana bem amassadinha. Como vocês estão vendo. Agora a gente vai reservar a banana, já está bem amassadinha. Para cá vamos pegar uma vasilha que vocês estão vendo. E aqui a gente vai colocar a banana, pessoal, para ficar mais fácil para misturar os outros ingredientes, né, Sarinha? Sim. Lembrando que a banana que você for usar nessa receitinha precisa estar bem madurinha. Porque quanto mais madurinha, mais docinha vai deixar a receitinha. Isso. Agora a gente vai colocar o que, Sarinha? 8 colheres de aveia. Pode ser qualquer aveia que você preferir. Nós estamos usando aquela aveia em flocos finos, mas qualquer uma dá certo. Isso mesmo. Aí você vai misturando, misturando, misturando. Colocando de pouco a pouco. Aqui também nós já vamos colocar. 80 ml de leite. Qualquer leite que você preferir. Colocar agora todo o restante da aveia. Todo o restante do leite. E também... 2 colheres de açúcar. Isso, pessoal. Se você quiser fazer sem açúcar, só com o doce da banana, também dá certo. E colocar uma pitadinha de sal. Isso, ou uma colherzinha de mel, né, Sarinha? Sim. E aqui você faz isso, vai misturando, misturando. Quem quiser substituir o açúcar, pode usar no lugar do açúcar, mel ou adoçante também. Aqui a gente vai colocar... Uma colherzinha pequenininha de fermento. Isso, e misturar mais um pouco. Agora a gente vai pegar aqui a frigideira. Você unta a frigideira com o que preferir, com a manteiga margarina da sua preferência. Vou pegar aqui e ali já já a gente volta. Então, pessoal, a gente já pegou a frigideira já estontada, como vocês estão vendo. Agora a gente vai colocar toda essa receitinha nessa frigideira. Vamos levar pra boca do fogão. Vou tampar, vou deixar o fogo bem baixinho. E já já a gente volta mostrando como está ficando essa delícia de receita. Então, até já, pessoal! Então, pessoal, voltando já ficou pronto. O que foi que eu fiz? Eu deixei o fogo bem baixinho e tampei com essa outra frigideira. Olha como ficou. Fica pronto de 5 pra 7 minutinhos. Você deixa 3 minutinhos de cada lado. Quando você ver que já está bem consistente, pega uma espátula e vira de um lado pro outro. A minha já ficou pronta os dois lados. O que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai levar lá pra bancada, colocar no prato pra mostrar o resultado final pra todos vocês. Então, vamos lá, pessoal! Então, pessoal, voltando. A gente já colocou aqui na bancada. Agora a gente vai tirar aqui da frigideira. Vamos colocar nesse prato. E olha como ficou, pessoal! E aí, tô servido com um cafezinho quente. É tudo de bom! Agora a gente vai tirar aqui um pedaço pra mostrar pra vocês. Enquanto eu corto, eu queria pedir o que, Sarinha? Pra você não esquecer de deixar o seu like e se inscrever no canal. Se você ainda não for inscrito, ativar o sininho para receber as notificações. Compartilhar essa receitinha nas suas redes sociais e deixar um comentário do que você achou. E agora chegou o melhor momento que a minha mãe vai provar um pedaço e dizer o que ela achou. Ficou muito lindo, pessoal! Eu achei muito lindo! Então, vamos lá, pessoal, pro seu cafezinho. E bem saudável, né, Sarinha? Sem ovo! Isso! Às vezes a pessoa não... Bem saudável! Não pode comer coisas que vai ovo, né, Sarinha? Porque tem... Sim, econômico! Isso lá! Isso mesmo! Então, vamos lá, pessoal! E aí, tão servido! Então, vamos lá! Pessoal, está uma delícia! Nota 10! Eu gostei muito! Não ficou seco? Ficou assim, bem molhadinho, bem adocicadinho, tá, pessoal? Está muito bom! Dá de sentir o gosto da banana, da aveia, do leite, de tudo! Então, faça pro seu café da manhã, pro seu lanche ou a sua janta! Então, é isso! A gente vai finalizar por aqui! Eu espero muito que vocês tenham gostado! E muito obrigada por vocês assistirem esse vídeo! Muito obrigada pelo carinho de todos vocês! Que Deus abençoe a todos! A gente vai chegar nesse vídeo que o Senhor venha colocar a paz, o amor, a união em torno do coração! Um grande beijo! Até o nosso próximo vídeo! Tchau! Tchau! Tchau, pessoal!